Estou agora no sexto ano, aí já começa com as canetas. Quarta? Quarta série. Peguei três pratas e vou mostrar pra vocês ali, ó. O tanto de cadernos que tem, galera. O mais legais dos materiais escolar é o estojo, né? Porque o estojo é muito importante, né? Ó, a Helena já está toda animada. Pessoal, nós estamos aqui na livraria Leitura porque nós iremos comprar o nosso material escolar de 2023. E, pessoal, nós estamos muito ansiosos porque aqui tem muitos materiais legais. E, bora lá! Bora! Vamos lá, então! Galera, nós iremos começar na parte das canetas e marca-textos. Olha, aqui tem vários tipos de marca-textos. E eu estava começando com esse aqui, esse verde, muito bonito. Azul. Esse azul. Esse amarelo. O amarelo fluorescente é lindo ali, ó. Verde. Tipo um verde-limão, né? É. E, Helena, qual que você vai pegar? Os rosa. Então já pega. Rosa. Rosa escurinho, clarinho. Esse daqui também. Isso. Olha, e tem muito mais aqui, ó. Canetas. Ó, aqui vai ser também aqui, ó. Onde eu vou colocar minhas coisas. Tá. Esse aqui é o carrinho do Piero. Isso. O carrinho do Piero e da Helena está ali. Tá. Agora eu já vou partir, sabe, para qual? Qual? Para a parte das canetas. Canetas? É, né, Piero? Que agora você está no... Qual ano você está? Eu estou agora no sexto ano. Daí já começa com as canetas, né? É. Sexto ano já começa a usar a caneta, né? Eu gostei, na verdade, de uma lapiseira, cadê? Aqui, ó. Essa lapiseira eu também queria pegar, ó. Um negócio bem toque. Tá, qual caneta tu acha que a gente poderia escolher? Uma dourada? Olha, essas canetas pratas são lindas. As douradas. Tem colorido também. No sexto ano tu vai usar muito vermelho e azul. Sério? É. Posso tirar essas daqui? Sim. Não, é vermelho e azul, né? Vermelho e azul. E Helena? Tem que contar para a galera, Helena? Qual a série que você está? Que você vai agora? Quarta? Quarta série. É isso aí. Quarta série não usa caneta aí. Eu vou pegar três vermelhos e três azuis, né? Três... Isso. Porque é um ano inteiro, né? Só usando caneta. Verdade. E Helena? E Helena, qual você pegou? Essas daqui. Que lindas! Peguei três pratas e três douradas. Galera, aqui estão as lapiseiras, olha. Olha a variedade. Muitas variações. E galera, eu estava pensando em escolher essa aqui, olha. Essa preta aqui, olha. Porque olha que bonita. Linda essa lapiseira. Mas também tem essa bonita. Você viu aqui, olha. Tem a de cactos. Nossa, é verdade. É lindo, né? Muito bonita. Acho que eu vou levar uma amarela. Olha, galera. Eu também estava pensando em pegar alguns lápis, né? É, porque não é só caneta que eu vou ter que usar, né? É, vai usar bastante lápis. Eu estava pensando em pegar esse... Olha isso aqui. Lindo esse lápis, né? Um lápis de azul, colorido. Também estava pensando em pegar esse aqui, olha. De sapinho. Do sapo. Ah, bonito. Bonito? Eu vi aqui, olha. Olha esse lápis aqui, olha. Esse lápis da tabuada é top. Esse tu vai usar. E a Helena? Eu gostei desse. Ah, é carimbo? É, tem vários ali. Tem apontador. Olha, agora eu estava pensando em pegar a borracha. Isso, pode pegar, então. O que você acha de eu pegar essa borracha aqui, olha? Hum, legal. Bonita, né? Bonita. Ô, pai, eu queria um desses. Esse aí é o quê? Apontador? É, um coelhinho. Que lindo. Isso. Leva esse. E a apontadora estava precisando demais. Olha esse aqui que top. Top. Mas agora, né, a gente tem agora... Olha só, tem muita quantidade aqui ainda, ó. Nossa. Pra olhar, escolher. Olha só. Aqui estão os lápis de cor da Faber-Castell. Vamos abrir aqui. Olha, que lindo esses lápis. Olha, vamos ver. Nós temos que ver algo bem legal, né? Eu gostei mais desse aqui, ó. Desse aí? É, é super soft. É, lápis super soft. O que você acha? Bonito, né? Bonito. O que mais a gente pode pegar aqui? Ó. Eu estava precisando também de canetinha. Canetinha? Onde é que fica, será? Canetinha ou essas aqui? Canetinhas. Ah, isso. Tem grande, pequena. Eu queria umas pequenas. 20 canetinhas aqui, ó. Aqui tem com 12. O que você acha dessa? Ah, 24 canetinhas? É, tá bom, hein? Tá bom. E Helena? Hum, gostei dessa. Beleza. O que mais que a gente pode pegar aqui, ó? Olha, também tem uns lápis aqui de cor, mal bonito. Lápis de cor. Esse aqui são 10. Bem bonito. Vou lá também. Adorei essas cores. Bonita a cor, né, Helena? É. Vamos ver aqui como é que já está a cestinha do Piero e da Helena. Tem até um adesivo. Tem até um adesivo, filho. Bonito, né? É. E agora eu estava pensando, né, que a coisa mais importante para os estudos, né, são os cadernos. E eu estava pensando em pegar aqui os cadernos, olha, mostrar para vocês ali, ó, o tanto de cadernos que tem, galera. E tem um monte. Fica até difícil de escolher, né, Pia? Verdade. Olha ali, ó. Caderno do God of War. Também esse aqui. Olha esse aqui, galera. Esse aqui é massa, hein? Bonito, né? Só que, na verdade, tem mais aqui também, né? Ali, ó. Aqui são os cadernos, ó, galera. Ali, ó, tem os Dragon Ball, Naruto. Olha lá. Várias coisas, né, Pai? Até eu estou com vontade de estudar de novo. Voltar a estudar. Olha esse aqui do Jutsu Kaisen. Muito top. Então, Piero, qual caderno que você vai escolher? Ó, eu estava pensando, na minha opinião, pegar esse aqui, ó, das esferas do dragão. De Dragon Ball. Ah, é, você é fã de Dragon Ball, né? Porque, para mim, o melhor anime que tem aí é Dragon Ball. Tem o Naruto. É, tem o Naruto também. Mas eu acho que eu vou, vai, vou com as esferas do dragão. Vamos ver como é que ele é dentro. Vamos ver, ó, desenho. Será que tem adesivo? Nossa, adesivo é muito legal, né? Vamos ver. Ó, olha ali os adesivos. Mano, que top. Caraca. Eu gostei desse ali do Freeza. A Lefa do Naruto. Ó, o caderno dela. Vamos abrir para ver se tem adesivos? Vamos. Só que, Pai, eu estava pensando uma coisa. Olha aqui. Se você for comparar 362 dias por aí, né? Olha aqui. 362 dias, eu acho que isso aqui de folha não iria dar um ano, né? 3,65? Está muito pequeno. Isso, 3,65. Está muito pouco, né? Sim, tem que levar uns 2, 3. Mas aqui tem muitos, ó. Helena, olha esse aqui, Helena. Que lindo. Lindo. Esse aqui é a sua cara. Deixa eu levar esse. Barbie. Eu queria pegar os cadernos mais grossos. Olha esse aqui do Mário. Vem, olha quem foi. Tem do Mário? Olha esse aqui que legal. Nossa, esse do Mário é lindo, hein? Eu acho que eu vou pegar esse aqui, hein? Vamos ver dentro. Olha os adesivos. Caraca. Que top, mano. E as folhas decoradas, né? É normal. Vamos ver. Ah, show. Ah, vai ser normal assim, mas está legal. A Helena vai na Barbie. Com Barbie. E também, eu já tinha... Eu já tinha também um caderno, né? Do Mário. É, né? Agora eu vou ter um outro. Ok. Bora, então. Nossa, esse da Barbie deve ser lindo, os adesivos. Caraca. Que lindo, que lindo. Pai, olha isso. Que lindo. Nossa, ele é... Parece que tem alguma coisa. Parece 3D, né? E a caderno que tu acha de levar? Isso, pega três cadernos. Então, eu vou levar, então, esse aqui. Eu achei muito massa. Que legal, olha isso. Parece que tem um negócio. Muito lindo, né? Vira de ladinho, assim. Olha ali, que bonita. E top. Vamos ver, virar de lado. Eu gostei desse aqui. Ele muda de... Olha, ele muda, ó. Olha que legal esse aqui, mano. Show. Gostei desse aí. Tá, então, bora? Bora. Parte pra próxima coisa. Eliana, o que que tá faltando? Eu vou dar uma ideia. Algo que apaga. Borracha. Borracha. Borracha, nunca é demais. Isso. Aqui, ó. Tem muitas... Muitas borrachas bonitas. Olha que linda essa aqui, ó. Verde. Amarelo. Olha o tamanho isso aqui, Pira. Caramba. Essa borracha aqui é pro ano inteiro. Isso não é borracha. Isso não é borracha. Isso não é borracha. Isso é borrachão. Borrachão. Essa borracha que é legal, hein? Tem vários apontadores. Ah, ele já pegou o do coelhinho, né? Pai, olha que legal isso aqui. Tem umas canetas, tipo... Ah, já é de caneta de escritório e tal. Ah, tá. Galera, uma das coisas mais legais dos materiais escolar é o estojo, né? Porque o estojo é muito importante, né? Olha, a Eliana já tá toda animada. Filha, você vai ter que escolher muita coisa. Olha só. Ah, eu não sei onde começar. Olha o tanto de estojo que tem aqui. É muita variedade, né, Pira? Ah, eu tenho um desses. Olha, esse é bonito. Você tem um? Eu tenho. Olha. É, mas eu tenho que pegar um novo. Tem esse aqui. Olha que brilho. Love. Eu queria pegar aqueles estojos, né? Que tu conseguiria colocar os lápis dentro. Ah, tudo certinho, né? Isso. Ah, eu tenho um desses. Abre, vamos ver. Vamos ver como que é isso. Será que é do jeito que eu tô pensando? Vamos ver só do jeito que o Pira tá pensando. Olha, esse aqui. Era isso? E coloca assim, né? Tudo presinho. Só que teria que ser um grande, né? Grandão. Vamos achar um grande. Eu acho aí esses. Vou pegar também um estojo normal, né? O que você acha desse, ó? Ah, esse é bonito, hein? Caraca, olha o tamanho do negócio. Caramba, o tamanho dele. Legal esse aqui. E, Helena, qual você vai escolher, filha? Não, eu tô tão indecisa. Tá indecisa, né? Tem muita. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui. Papai, eu acho que aqui não vai ter aqueles grandão lá. Tem. Aqui tem tudo. E esse daqui. E eu gostei desses aqui, ó. Bonito. Um velho da Helena. Vira de frente, filha. Lindo. Mas agora, a coisa mais importante, né? Do material escolar, sabe? Qual? A mochila. Mochila. Não podemos faltar mochila. Bora partir pra mochila. Olha quantas mochilas tem. E essa vai ser a parte mais indecisa, né? Nossa. É a parte mais difícil de escolher. Porque a mochila, né? A mochila pro ano inteiro. Mano. Olha pra Helena. Eu achei bonita essa, hein? Olha o brilho. Tem essa aqui que é linda. Pessoal, já escolhi minha mochila. E vai ser essa aqui, ó. Da Jazzport. Bonita. Parece uma constelação. Universo. É, agora eu só vou tirar aqui e... Boa. Bonita. Agora eu quero ver essa menina. Qual mochila você escolheu, Helena? Essa daqui. Ah, eu sabia. Eu adoro as coisas brilhosas. Uhum. Olha que lindo. Olha esse aqui. Vamos ver. Já coloca nas costas aí, vamos ver. Eu também já vou colocar. Vai ficar show, hein? É. Pessoal, já escolhemos todos os materiais escolares. E pessoal, agora é a hora de pagar, né? E nós iremos fazer um vídeo mostrando todos os materiais, tudo que a gente comprou, beleza? E a gente encontrou tudo o que a gente precisava na livraria leitura. É isso aí. Beleza. Se vocês quiserem comprar o material de vocês, galera, compra aqui na sua livraria que é muito boa. Bora, então? Bora. Pode pegar. Tá. Outro Neymar Dourado, hein? Outro Neymar Dourado. Só que assim, ó. Essa aqui, o Marquinho quer trocar por material escolar. Material escolar? Você tem? Muito. Sabe por quê? Agora eu fui lá numa livraria, né, e comprei alguns materiais pra mim e pra minha irmã. Aonde que você compra? Eu compro na livraria leitura. Leitura? De Porta Leque. Tá, e você quer trocar pelo material? Claro que eu quero. Tá, mas daí você vai ficar sem? Não, eu compro novamente. Ah, tá. Beleza. Então tá. Valeu. Valeu nada, né? Traz o material, Valão. Tá bom. Fique esperta, né? Nossa, ele tem tudo. Ó, só tem esse. Esse. E mais esse. Riquinho. Ó, eu já volto aí, tá? Beleza. Eu vou lá. Abre a porta, Guilherme. Vem, pai, vem, pai. Fecha a porta, fecha a porta. Meu Deus, quanta coisa. Dessa vez, dessa vez eu cansei muito. Sério, pai? Nem sabe. O Riquinho falou que acabou de comprar o material dele e da irmã dele na livraria leitura. E ele pegou e falou que vai comprar tudo de novo, mas ele deu tudo que comprou. Vamos ver aqui. Bora, vai. Ó, vamos começar. Vamos ver bem, Geri, tá? Tá. Estojo pra Helena. Estojo pro Marquinho. Eee! Nossa, pra que que eles usam dois estojos, né? A gente tem só um lápis e uma borracha? Tá. Mais um estojo pra você. Vai colocando aqui. Vai colocando junto. Ó, vamos ver o seguinte, vamos ver os nossos principais. Caderno, ó. Marquinho, caderno do Super Mario. Uau! Que legal! Caderno de desenho pra você, Marquinho. Nossa! Olha lá, Marquinho, olha lá, Marquinho, olha lá, Marquinho, olha lá, Marquinho. Ele tá esperando. Ó, outro caderno. Esse caderno muda de cor, ó. Ele é tipo um... 3D. 3D. Coloca ali. Mais um caderno do... Nossa! Espera, dragão. Um dragão bolas, hein? Canetinhas. Muitas canetinhas. Régua. Vamos engerir, vamos engerir. Uau! Meu Deus, Marquinho. Meu, meu! Agora sim dá pra saber por que que ele teve tanto estojo. É pra colocar tudo isso. É. Olha sua mochila! Nossa, que linda! Olha que linda, coloca já nas costas, coloca. Vamos ver como é que fica? Nossa! Chegou a Patricinha na escola. Legal. Marquinho! Uau! Mochila das Galáxias. Olha só que linda. Olha aqui, filha. Das Galáxias. Nossa, que é muito lindo. Vamos ver o que tem mais aqui. Vamos ver. Tem muita coisa, muita coisa, muita coisa. Que linda! Filha, seu caderno. Eu nunca ia ter condições de comprar um caderno igual esse. Outro! Uau! Olha, cadê esse vizinho? Que engraçado. Pode ser pra você. Você gosta de Naruto? Eu gosto. Tá, tem mais coisa aqui, ó. Ah, eu vou virar tudo aqui, ó. Meu! Meu Deus! Olha só o tanto de lápis. Depois a gente vê, depois a gente vê. Tá, tem muita coisa, tá? Tem pó. Olha, tá muita borracha. Olha aqui o chaveirinho, que lindo. Demon Slayer. Olha, aquelas canetas de marca-texto. Tem mais... Olha esse aqui, ó. Pode ser pra você. Mas tem um de coração, pai. Ah, esse aqui é o seu, então. Olha que lindo. Uau! Nossa! Isso aqui é muito legal. Esse é do meu tempo. Sabe o que é isso? É um lápis de tabuada. Tabuada. É muito legal ter um lápis de tabuada. Tá? Coloca todas as coisas aí. Depois a gente vê. Agora. Vem, filha. Vem, vem. Vem, vim. Tchau, 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 tchau.